Eu quero ver, eu quero ver Um ver de verdade, de vontade de vencer Que o Brasil tá caminhando, já dá pra ver Que seguir esse caminho depende de você Eu quero ver, eu quero ver Um ver de verdade, de vontade de vencer Que o Brasil tá caminhando, já dá pra ver Que seguir esse caminho depende de você Eu quero ver, eu quero ver Um país de verdade com vontade de vencer E o Brasil está caminhando, já dá pra ver E seguir esse caminho depende de você Eu quero ver, eu quero ver Um país de verdade com vontade de vencer E o Brasil está caminhando, já dá pra ver E seguir esse caminho depende de você Com a reeleição, ninguém tem nada a perder E o Brasil só tem a ganhar